Uma luz em cor azul se espalha no horizonte. Esse azul que envolve o mar e reflete o céu que de cor em cor fortalece ainda mais esse brilho. Um azul que acalma, transforma, embeleza paisagens, assim como um simples olhar, onde faz brotar a esperança em um único tom. Acendam a lâmpada azul em sua casa ou trabalho e entrem em cena na luta contra o diabetes. Participe do Novembro Azul. Legenda por Sônia Ruberti